O Brasil aproveita esse momento de disputa de mercados entre Estados Unidos e China para aumentar as exportações para o país asiático, que é o nosso maior parceiro comercial. Só no ano passado, as vendas de produtos brasileiros para a China aumentaram em mais de 8 bilhões de dólares. Uma viagem da ministra da Agricultura ao país pode aumentar ainda mais esses números. Hoje, a ministra Tereza Cristina se reuniu com representantes da agroindústria na Fiesp. A ministra da Agricultura informou que a missão brasileira vai tentar abrir caminho para os produtos brasileiros, como café, frutas e proteína animal. No roteiro estão previstas visitas ao Japão, Vietnã e Indonésia, mas o principal alvo é a China. O maior parceiro comercial brasileiro enfrenta uma epidemia de peste suína africana, que dizimou quase um terço do rebanho do país. O governo brasileiro pretende habilitar novos frigoríficos nacionais para exportar carne de porco para a China. Essa é a discussão de como é que vai ser, se vai ser visita, se vai ser por um protocolo que a gente pode colocar de garantias que o Ministério da Agricultura e o governo brasileiro podem dar. Então isso tudo vai ser colocado lá, mas eu tenho certeza que a gente virá com algumas coisas muito positivas para esse mercado. O governo brasileiro tem acompanhado de perto a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Desde julho do ano passado, os dois países têm elevado as tarifas nas transações de importação. E agora o presidente americano, Donald Trump, quer impor uma alíquota de até 25% dos produtos chineses que entrarem nos Estados Unidos. E essa briga pode favorecer as exportações brasileiras para a China. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que a guerra comercial entre China e Estados Unidos fez as exportações brasileiras para o país asiático aumentarem em mais de 8 bilhões de dólares no ano passado. Só a soja respondeu por 7 bilhões de dólares a mais em vendas, um aumento de 35% em relação a 2017. São áreas que o Brasil já praticamente é forte, ele é competitivo, ele tem um espaço já internacional nesses produtos e ele então pôde aproveitar desse aumento da demanda e entregar seus produtos. Para o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, o Brasil deve buscar seus próprios interesses diante da disputa comercial. Convém ao Brasil exportar, importar, receber investimentos, investir, tanto nos Estados Unidos como na China.